Bom dia para todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, através do nosso WhatsApp também, 3509-7500. Muito obrigada pela tua participação, daqui a pouquinho vou interagir com a nossa audiência. Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente. O Júri Popular, que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, Alfredo Neto, já temos o resultado desse julgamento, já foi encerrado ou ainda não? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham novamente. Foi encerrado, Ana, depois de praticamente 13 horas de audiência ali com o Júri Popular de Três Lagoas. O Tribunal do Crime foi condenado por tentativa de homicídio, cárcere privado e sequestro e também corrupção de menores na tarde de ontem. O julgamento começou por volta de 8 horas da manhã e se estendeu até as 21 horas. Durante a sessão, algumas das pessoas, a maioria que estão presa, entre elas, uma mulher que cumpre pena no presídio feminino, três homens, um que está na máxima em Campo Grande, máxima estadual, no presídio de segurança máxima, e dois que estão no PSM, prestaram o esclarecimento e disseram que não teriam praticado o suposto crime. Crime esse que teria ocorrido em 2019, em abril de 2019, quando um homem acusado de ter agredido um colega com um extintor, acabou sendo sequestrado lá no Orestim, colocado no porta-malas de um carro, um GM Chevette, levado por cinco pessoas até uma residência no bairro Paranapungá, aonde lá ele teria sido submetido a um julgamento, a qual teria sido feito por videoconferência entre as pessoas que estavam ali na residência, cinco adultos e dois menores, e ainda por presos que cumpriam pena nos presídios de segurança média de Três Lagoas e segurança máxima lá em Campo Grande. A todo momento, os acusados tentaram quebrar ali o paradigma e a acusação de que eles iriam submeter o jovem que estava sendo condenado ali por eles, julgado por eles, que iria ser feito algo de listo, agressão ou morte. Os mesmos só queriam saber ali o que teria ocorrido. Só que, é claro, o crime não foi consumado porque durante esse momento de julgamento paralelo, a qual a facção criminosa estava submetendo esse homem, a polícia militar recebeu a informação. A força tática teria ido até essa residência e salvado esse homem que estava sendo submetido a um julgamento. Durante esse julgamento do júri popular de Três Lagoas na tarde de ontem, várias pessoas prestaram esclarecimento. Três homens que cumprem pena, um outro que estava sendo ouvido, dois menores que teriam participado e agora são maiores, e uma mulher que está presa no presídio de segurança média, além de outra que deu suporte, foram condenados ali pelo crime de sequestro, cárcere privado, organização criminosa e também por tentativa de homicídio. Já tirando os dois menores, sobrando apenas ali os oito maiores, essas pessoas foram condenadas também por corrupção de menores, por ter colocado esses dois menores, esses dois adolescentes ali na situação de vulnerabilidade junto com a organização criminosa. As vítimas negaram participação com essa facção criminosa, negaram que iriam julgar esse homem e matá-lo, mas durante as provas apresentadas pela promotoria, ambos não conseguiram ali quebrar a acusação e foram condenados pelo júri popular no finalzinho da noite, ali por volta de 21h40, quando saiu a sentença lida pelo juiz, o juiz Rodrigo Marto Pedrini, que fez a condenação e a maioria que já está presa vai continuar presa aí e vai cumprir a pena que foi fixada em aproximadamente sete anos para os adultos e quatro anos aí para os adolescentes que agora já estão na maioridade penal e estão aguardando pela notificação da Justiça. E aí Obrigado. Obrigado.